Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê. Pessoal, trazendo nesse vídeo aqui um vídeo super legal, uma parte da entrevista da nossa amiga Aline Camargo com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, o seu comentário e que você compartilhe para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Então vamos para mais um vídeo aqui no canal, vamos assistir comigo e nós vamos depois comentar um pouquinho acerca do vídeo, tá bom pessoal? Vamos assistir! E a segunda pergunta que eu quero te fazer, o que hoje o senhor falaria para o Jair Messias Bolsonaro de 2018? A gente aprende muito, a gente não dá frente para retaguardar nada, em direção, faz uma curva de 180 gramas, dá uma finadinha um pouquinho para lá, para cá, a necessidade faz você aprender, e outra coisa, não é a minha vontade, é o que for melhor para a maioria da população. A gente aprende, né, com humilidade, isso não é não recuar, isso é uma preemissão, e a política você não muda seu alvo, você altera a forma de abordagem para ter a vitória. Eu vejo o senhor como a história de Moisés, e mesmo não querendo, essa missão o senhor deu, meteu a cara, e está libertando o povo literalmente de um cativeiro. Tem uma passagem em Bíblia também que diz, é difícil libertar um povo que se acostumou na escravidão. E outra passagem que me lembra muito, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Com paciência, como vocês aqui, tem pouca divergência aqui, com aquele que está do outro lado, é mostrar a verdade. O jovem sai de casa para pescola hoje, ele deixa a mochila, mas não esquece o celular. Tem que falar com o pessoal que está fugindo da rejuvenção, o país mais rico do mundo petróleo, não tem celular. A grande invasão de jovens no povo hoje em dia, é em função de que eles querem conhecer o mundo, assim como Pedro Alves Cabral, Cristão Alco Lombo, imagina a coragem desses caras, quando a gente falava que a terra era plana, e se aventuraram em busca de desconhecidos. Como Marcos Pons, por exemplo. O Pedro viajou de avião, o Marcos Pons foi a 400 km de altura. A coragem para isso. Então, a gente tem que arriscar de medo em quando, porque a vida sem risco não tem graça. Hoje o senhor se considera que tem cumprido o seu propósito, o seu chamado nessa terra? Olha, ninguém passou nesses três anos e meio que eu passei com o presidente. A pandemia pode ser não tinha reparado, a questão econômica, a guerra também da a guerra. Tivemos no passado aqui a cor seca nos últimos 90 anos. E aí, você gostou do vídeo? Rapaz, não tem como, né pessoal, comparar esse nosso presidente Bolsonaro com os presidentes que já passaram pelo Brasil. os demais presidentes, né, não chegam nem a 1% dessa humildade que o nosso presidente tem, a forma como ele trata as pessoas, né, um presidente que para para ouvir a população, que realmente trabalha por aqueles que mais precisam. Então, esse é o nosso presidente Bolsonaro, um homem simples que merece a nossa confiança. É por isso que eu sou o Jair Messias Bolsonaro mais uma vez. Se você é um apoiador do presidente Bolsonaro, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe aí teu comentário de onde você está assistindo esse vídeo. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.